Olá, essa é a nossa aula de número 15, e ela vai tratar sobre os desafios para a igreja evangélica no Brasil. Vamos tocar aí de alguma forma na questão da secularização, crescimento do ateísmo, evangélicos sem igrejas, política e sociedade. Quando nós olhamos para o cenário cristão evangélico brasileiro, devemos nos preocupar com as mudanças culturais na sociedade e nas igrejas cristãs. Uma entrevista recente com alguns líderes da coalização evangélica, aquela da qual o reverendo Augusto de Codemus participa, Tim Keller, D.A. Carson, Kevin Young e outros, eles traçaram cinco pontos de preocupação para o evangelicalismo mundial e que, de certa forma, também nos toca porque nós estamos dentro do evangelicalismo mundial. A primeira questão que eles levantaram é a profunda secularização e as ameaças à liberdade religiosa que vem avançando em várias partes do mundo, aprovação de leis, dificuldades, má vontade para com o cristianismo e tudo mais. Eles, então, disseram, vemos uma profunda secularização, bem como ameaças à liberdade religiosa e uma crescente hostilidade cultural ao cristianismo bíblico, principalmente. Também levantaram a questão dos pecados ocultos e uma obsessão por autonomia pessoal, principalmente Donald Carson, que falou sobre essa questão. A Igreja Ocidental, na Igreja Ocidental, é uma verdadeira obsessão pela autonomia pessoal. As pessoas não sabem trabalhar debaixo de liderança e, dentro da Igreja, por exemplo, nós vemos a formação de muitos ministérios e qualquer coisa causando raças e divisões na Igreja. Via de regra, fazemos com que seja sagrada a nossa escolha sobre a identidade, a nossa moralidade e a verdade. Nossa responsabilidade parece sermos fiéis somente a nós mesmos. Os resultados disso são conhecidos, ganância, imoralidade, confusão moral e um trágico materialismo filosófico, que também tem muita expressão dentro das igrejas cristãs e na IPB não é diferente. Segundo ponto de preocupação que eles levantaram é que existem as divisões da Igreja quando se trata de questões de opinião, incluindo os partidarismos políticos, a aceitação ou não de questões como homossexualidade e racismo dentro das congregações. Vemos que há uma grande divisão sobre esses temas há muito tempo. As opiniões estão divididas quando falamos de política e de questões consideradas apenas culturais, mas também que influenciam nossa maneira de ver as coisas. As rupturas são tão grandes em algumas denominações que muitos líderes dizem não querer mais usar o termo evangélico para definirem a si mesmo, porque acham que é confuso demais usar esse termo hoje em dia. Quem levantou essa questão foi o Kevin DeYoung. Uma terceira preocupação mundial que nos afeta é a crise de identidade da igreja evangélica. Essa não é uma questão isolada nos Estados Unidos, estando presente em vários países, incluindo o Brasil. Assim como em alguns países da Europa, o alinhamento de líderes evangélicos com agendas políticas ou posições teológicas acabam danificando a percepção pública da fé, ou seja, alguns pastores ganham espaço na mídia falando de posições pessoais e acabam sendo tratados como se falasse em nome de todos os evangélicos. Então a gente vê Silas Malafaia, ele fala de si mesmo e muitos acham que ele é a opinião evangélica no Brasil. E coisas desse tipo. Aparece um camarada aí falando coisas estranhas, como é de Macedo, e aí representa os evangélicos do Brasil. Enquanto que outros setores da igreja evangélica não têm acesso à mídia, por causa de poder financeiro, e elas então são tratadas como farinha do mesmo saco diante dessas questões aí. Rótulos como homofóbico, racista, preconceituoso, a todo aquele que não se dobre ao politicamente correto, isso é especialmente verdade para os pastores. Se nós não aderimos à linguagem do marxismo cultural vigente na secularidade, então nós recebemos esses rótulos aí o tempo em todo. Aqui no Brasil nós já ganhamos o rótulo de bolsonarista, até quem não votou no Bolsonaro está com esse rótulo aí. No Brasil uma série de situações criadas pela esquerda vem minando a ideia de evangélico diante da opinião pública. Nos últimos meses surgiram grupos que usam o título de evangélico, mas defendem pautas como aborto, casamento gay e a agenda LGBT em alguns movimentos de cunho evangélico no Brasil, como por exemplo a Marcha para Jesus. Quarto, nós temos cristãos mal formados, e esse é um grande obstáculo para a igreja, nós temos uma grande deficiência no discipulado. A experiência agora da pandemia, do Covid, está colocando em relevo a fragilidade do nosso discipulado, sem ter como a gente tomar controle sobre as questões. No WhatsApp a gente vê publicação de tudo quanto é tipo sendo endossada pelas pessoas, no Facebook também, membros das nossas igrejas endossando práticas que são completamente alheias ou até mesmo contrárias ao que nós ensinamos nos púlpitos e nas reuniões regulares das igrejas. As pessoas não lêem a Bíblia, não conhecem as doutrinas e vão misturando as coisas naquilo que dizem simplesmente que acham bonito e assim vai. Nossos crentes são desconhecedores da história, analfabetos bíblicos, são catequizados mais pelas notícias da TV do que pelos credos que nós ensinamos. Os evangélicos de hoje são moldados mais pela ideologia reinante na sociedade que pela ortodoxia teológica. Nós precisamos advertir as pessoas quanto a isso. Em quinto lugar, esse grupo da coalização evangélica diz que nós temos que aprender a lidar e a corrigir os extremos. Tim Keller levanta a questão de que na igreja nós temos aqueles que são muito, muito legalistas e aqueles que são adeptos a um individualismo total, no qual a mensagem do Evangelho é apenas... Jesus apenas quer que você se sinta feliz. E o foco é unicamente a prosperidade. Nós precisamos dar uma resposta a essas preocupações, não vestindo a camisa da secularidade, mas vendo como que nós podemos ensinar o mesmo Evangelho de forma relevante sem trair a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo através das nossas vidas. Também gostaria de terminar mostrando para vocês um artigo que o Revendo Alderim Matos publicou em 2004, na época da comemoração dos 145 anos da IPB. Ele levantou alguns pontos doutrinários que são bastante relevantes, principalmente para nós da IPB e das igrejas históricas. Pensando nos desafios para nós agora, essa mensagem do Revendo Alderim eu acho bastante relevante. Eu coloquei aqui alguns trechos dela para nós e eu gostaria de destacar alguns pontos que ele destaca nesse artigo dele. Primeiro, ele diz que nós precisamos atentar para a nossa atividade litúrgica. Nós não podemos ter cultos exatamente como os reformados faziam há 100 ou há 400 anos atrás. Muitos dos primeiros calvinistas não admitiam o uso de instrumentos musicais no culto e só cantavam salmos metrificados e tem gente querendo fazer isso voltar para a igreja hoje em dia. Isso mais tarde mudou, foram admitidos alguns instrumentos, o órgão, o piano, o violino, paulatinamente foram entrando na liturgia cristã e passaram a ser cantados, hinos, não somente os salmos. Foi bom que tenham ocorrido essas mudanças, porque não podemos fazer o mesmo em nossos dias. Não se quer aqui defender a balbúrdia litúrgica que existe em tantas igrejas atuais. Não se trata de usar quaisquer instrumentos e quaisquer ritmos. Alguns deles simplesmente não cabem na liturgia da igreja para estabelecer um espírito de adoração, de devoção a Deus. Todavia, nós temos que admitir que muitos dos nossos hinos, do hinário, por exemplo, são estranhos na sua metrificação, nas suas construções verbos nominais. Parece que nós somos estrangeiros cantando as nossas músicas. A tonalidade é diferente, ela é nórdica, ela é anglo-saxônica, ela não é abrasileirada como poderia ser em muitas questões. Muitos desses hinos são tremendamente tristes, melancólicos e não expressam a alegria da vida cristã e em alguns lugares são cantados com preferência. A celebração das bênçãos de Deus, o valor da presente vida não estão presentes em vários hinos que nós cantamos. Podemos e devemos utilizar hinos e cânticos contemporâneos contanto que de boa qualidade melódica e teológica, ao invés de simplesmente condenar os corinhos ou fazer o contrário, adotar qualquer um que aparece para ser cantado na nossa igreja e aí a gente vai colecionando absurdos e mais absurdos em algumas igrejas presbiterianas que a gente é convidado para pregar em algumas ocasiões especiais. Nós devemos incentivar os nossos compositores a produzirem cânticos que expressam a alegria da vida cristã e a vibração da nossa cultura mas que ao mesmo tempo sejam sólidas em seu conteúdo bíblico e teológico. Nós temos visto aí alguns movimentos novos dentro da música como o projeto Sona trazendo uma musicalidade muito bíblica e bastante contemporânea. Alguns outros grupos têm feito coisas semelhantes e vale a pena a gente conferir essas coisas. Os vencedores por Cristo durante muito tempo capitanearam a composição de hinos e cânticos bíblicos inclusive com letras bíblicas depois andou descambando depois da época do movimento da dança cúltica mas tem músicas lindíssimas e de teologia riquíssima para a gente aproveitar nos nossos momentos de adoração. No século XIX nós tivemos no Brasil pastores que compunham hinos e fizeram bem o James Houston, John Boyle o reverendo Manuel Antônio Menezes e onde estão os nossos compositores sacros reformados? Estão parecendo mais compositores fracos mesmo. É perfeitamente possível termos uma liturgia que reúna o que há de melhor na tradição reformada e a cultura do nosso tempo sem com isso trairmos a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outros presbiterianos de outras gerações fizeram e nós também temos que investir para termos condição de fazer isso. Segunda área de preocupação é a expansão da igreja. Havia preocupação constante não só de consolidar os locais ocupados pelo evangelho mas de buscar incessantemente novos campos para a pregação do evangelho e a plantação de novas igrejas. Para isso se investiu muito em termos de recursos e de pessoal. As igrejas norte-americanas através das suas juntas missionárias fizeram um imenso esforço ao longo de um século para implantar a obra presbiteriana no Brasil. Os irmãos presbiterianos dos Estados Unidos oraram, contribuíram, escreveram e muitos deles se ofereceram como voluntários em prol da causa de Cristo no nosso país. Muitos vieram aqui para morrer nas nossas terras de febre amarela, por exemplo. Houve o caso de missionários que vieram para cá trabalharam muitos anos e permaneceram no Brasil e após sua aposentadoria escolheram terminar seus dias aqui por causa do grande amor que devotaram a obra missionária normalmente aqui no nosso país. Apesar de ter sido gerada pelas missões a nossa igreja não não é uma igreja missionária para valer. Embora do ano 2000 para cá a nossa agência missionária a PMT vem crescendo fortemente a contribuição e o fortalecimento das igrejas no que diz respeito a obra missionária tanto transcultural quanto local não segue um ritmo tão pungente assim como já foi no passado. Eu estou escrevendo um livro sobre a história DPB em Goiás e você vê o esforço dos missionários na plantação de novas igrejas os projetos e os planos e de repente você vai para uma reunião dos nossos presbitérios você fica envergonhado com a postura de vários colegas nossos que pensam simplesmente no seu próprio umbigo porque só falam em plantar igreja quando ficam sem campo no presbitério. Antes não falam. E isso é vergonhoso para nós. E isso nos preocupa. É um desafio para nós. nós também temos que pensar na preparação dos nossos obreiros. Seminário está sempre o pessoal dizendo que está fazendo errado. Toda reunião do Supremo Conselho que a gente vai tem lá um documento pedindo para mudar o currículo do seminário de novo. Eu quando fui aluno nos quatro anos de seminários que eu fiz o currículo da IPB do seminário mudou três vezes. Eu estudei três currículos diferentes no meu período de formação. e todo ano agora todas as vezes que eu vou ao Supremo Conselho sempre tem propostas de mudança no currículo de novo. É claro que os nossos currículos precisam ser atualizados e eles precisam tomar um formato que seja útil para o ensino doutrinário e teológico para a plantação de novas igrejas para a evangelização pessoal e para o doutrinamento e para a vida pastoral das nossas igrejas. No entanto nosso Supremo Conselho ainda não aprendeu que ensino teológico é investimento e não a questão de lucro. Durante vários anos nos últimos anos o Supremo Conselho vem batido na tecla de que os seminários têm que ser autossuficientes como se fôssemos nós que vocacionássemos as pessoas para serem treinadas para o seminário. Os reformados sempre se preocuparam desde o século XVI com a formação bem preparada dos pastores. Disso testifica a Academia de Genebra fundada por Calvino visando especialmente a formação de pastores para as igrejas reformadas da França. Disso testifica os grandes teólogos de Harvard e Eiloy Princeton do século trazado entre outros fundados pelos calvinistas norte-americanos no século XVII e XVIII. Os homens e mulheres que vieram para o Brasil como missionários em século XIX eram herdeiros dessa nobre tradição de ensino teológico. Eram pessoas dotadas de uma educação esmerada tanto secular quanto religiosa e preocupavam-se desde o início em formar líderes bem treinados para a igreja nascente. Os pastores nacionais que estudaram aos pés dos mestres como Chamberlain, O'Hell, Donald McLaren, William Waddell da Igreja do Norte ou George Morton, Edward Lane, John Raul Smith, Samuel Gamos e George Enderleit da Igreja do Sul tornaram-se eficientes pastores e líderes do preterianismo brasileiro. Essa preocupação também se expressou na criação do Seminário Preteriano de 1888, do Seminário do Norte de 1899 e de várias escolas para a formação de evangelistas como o Instituto de Jaú em 87 pelo reverendo J.B. O'Hell e o Instituto Ponte Nova em 1906 pelo reverendo Waddell. Soluções simples e inteligentes para as necessidades da época. E hoje, como estamos? Padecendo de muitos problemas por causa da formação insatisfatória de parte dos nossos quadros ministeriais. O problema começa com a seleção dos candidatos ao ministério, nem sempre ditada pelos critérios mais sadios, pelas razões mais legítimas. Outras dificuldades respeito à recepção em nossos preterios de pastores oriundos de outras denominações com formação pastoral e teológica muitas vezes deficitária. Será que os conteúdos transmitidos aos nossos seminaristas são os mais relevantes e prioritários para o futuro do trabalho pastoral e evangelístico do Brasil? Nós somos questionados quanto a isso o tempo todo, nós nos questionamos quanto a isso o tempo todo, de nem sempre a coisa funciona da melhor forma possível. O fato é que se verifica através do país uma diversidade tão grande de práticas e ênfases teológicas nas nossas igrejas, a ponto de se colocar em dúvida a identidade e os rumos da denominação, por isso que tentaram unificar os currículos há alguns anos atrás, o Everno escreveu antes daquela unificação, mas até o momento os resultados da unificação nem dá para ser medido ainda porque foi recente demais. Quanto à educação e cultura, pastores devem ser pessoas cultas e pessoas que podem e devem participar não só da vida da igreja, mas também para fora. Nós devemos criar nas nossas igrejas pessoas cultas, mas pessoas cultas que sabem trabalhar de forma relevante. Nossos fundadores deram prioridade máxima à evangelização e à plantação de igrejas, mas não fecharam os olhos para a educação, por exemplo, que é uma das áreas em que ela se destacou mais. A própria Universidade Mackenzie diferia de outras porque ela enfatizava mais a área das matérias da matemática e da física do que simplesmente das letras e das artes, criando uma geração de empresários e de pesquisadores de grande vulto no nosso país no passado e contribuindo para isso no presente. Uma delas foi a educação geral que causou alguma das controvérsias, mas foi entendida como um importante instrumento ao serviço da coletividade, que é a questão educativa dentro da IPB e o cisma de 1903. Em quase todas as regiões do país, os presbiterianos criaram boas escolas, algumas de grande porte, como a Escola Americana de São Paulo e Curitiba, o Colégio Internacional de Campinas, o Instituto Gama de Lavres, o Colégio Agnes e Sky de Recife, o Colégio 15 de Novembro de Garanhuns, o IP aqui em Goiânia numa época mais tardia. Muitos pastores que estudaram ou trabalharam nessas instituições deram relevantes contribuições à sociedade na área intelectual. Alguns exemplos conhecidos são o reverendo Antônio Trajano, que escreveu livros didáticos de matemática que foram, que deu até a ele uma aposentadoria gorda e rica depois. Eduardo Carlos Pereira, que escreveu na área de gramática. Modesto Carvalhoça, que influenciou a escrituração mercantil e, se não me engano, o neto dele é esse Modesto Carvalhoça, que é um jurista de renome em São Paulo. Erasmo Braga, com a cartilha da série Braga, que ele tratava da educação infantil e muitos outros. E hoje, como está o desempenho dos preterianos nas áreas educacional e cultural? Nós somos quase que inexpressivos em muitas áreas. Onde está a atuação dos reformados brasileiros? Na política, nas universidades, nas artes cênicas, na comunicação, na música e nas organizações sociais. Nós temos muita gente boa nesses ramos, mas que não investem para influenciar mais. E poderia acontecer isso. Então, uma pergunta importante para nós é qual o papel e lugar da igreja no mundo contemporâneo, na sociedade complexa e confusa em que vivemos, para a qual podemos dar uma contribuição inestimável com os valores do evangelho? Nós não podemos desprezar o trabalho valioso e abençoar dos presbiterianos e presbiterianas que têm dado à igreja e ao reino de Deus nos dias atuais o melhor das suas inteligências e dos seus esforços e do seu talento. Não queremos, de forma alguma, diz a Vendaldeira e dar a impressão de que nada de bom está acontecendo no dia de hoje, de que só existem problemas e reclamação para tudo quanto é lado. O que se espera, sim, é que além de preservarmos e celebrarmos as conquistas do passado e do presente, busquemos maneiras de tornar ainda mais eficiente o nosso trabalho, mais vivo o nosso testemunho, mais enfática a nossa atuação nas diferentes esferas em que somos chamados a servir a Cristo. voltando então lá ao título dessa aula Desafios para a Igreja, a secularização vem campeando fortemente a Igreja. Nós perdemos espaço e nós não criamos uma forma inteligente, madura e consagrada para que esses elementos sejam fortalecidos novamente na história da Igreja. Essa Covid-19 que está aí creio ser uma oportunidade que Deus está nos dando e um empurrão para que nós acordemos quanto às questões do discipulado pessoal na vida das pessoas. As igrejas que mais estão crescendo hoje são aquelas igrejas que estão aprendendo a trabalhar com pequenos grupos e enfatizam o discipulado pessoal em vez de simplesmente pensar em grandes reuniões e grandes templos como muitos parece que só tem isso na cabeça. O ateísmo vem crescendo e ele vem se tornando um ateísmo religioso contra o cristianismo e nós precisamos intelectualmente e academicamente nos aparelhar para respondermos aos questionamentos que esse novo grupo tem trazido para nós. Um outro grupo que cresceu muito e o Censo de 2010 colocou isso foi os desigrejados. Os desigrejados cresceram mais que os ateus e cresceram mais que os espíritas para os irmãos terem uma ideia. Pessoas que se dizem protestantes mas que também dizem que não vão à igreja que não acham isso necessário. Existem muitos argumentos a respeito disso e nós precisamos estar atentos a não permitir um laciamento das estruturas da igreja do enfraquecimento da vida interna da igreja de tal forma que tudo vire um marasmo intelectual sem um compartilhar do evangelho que seja rico e forte para as nossas igrejas. Outras duas questões a questão da política política sempre é um problema para nós mas nós precisamos abrir nossas mentes para não abraçarmos políticas partidárias mas formarmos pessoas com um estado político amadurecido não a ideia do politicamente correto mas pessoas politizadas na igreja com base nas normas e nas tradições do evangelho as pessoas não conhecem o que que o evangelho já fez pela sociedade ocidental e nós hoje achamos que não fizemos nada não nós temos uma rica herança lá atrás que serve sim de base para nós construirmos e alavancarmos uma influência positiva na sociedade que está se desfacelando ao nosso redor vocês vão assumir igrejas a partir do ano que vem alguns vão se tornar pastores auxiliares e vocês precisam estar com essas coisas na cabeça para pensar sobre elas ajudar os pastores mais antigos a pensar sobre isso sem se tornar pessoas petulantes e rebeldes e desobedientes na estrutura da igreja mas com coerência com sensatez e com lucidez construir a sua participação dentro da vida presbiterial e da vida do evangelho no Brasil de forma a contribuir positivamente numa igreja pequena numa igreja grande com ministério pequeno com ministério grande não importa mas sendo bênção na vida das pessoas foi um prazer ministrar esse curso para vocês pena que nós tivemos muitos entraves mas vamos que vamos Deus abençoe a todos amém